Oi! Oi! E aí, preparada pra acordar às sete e meia da manhã, todo dia? Spoiler! Não, nem um pouco. Se você passou da vinheta, é porque você já gosta do canal e já quer receber nosso conteúdo. Então clica aí embaixo, dá um like, clica no se inscrever no canal e acompanha a gente, ajuda a divulgar mais ainda, tá bom? É, rapaz, o meu pior pesadelo de infância voltou a acontecer agora e eu estou na parte da manhã, estudando na parte da manhã. Agora se lascou, hein, amigo? Puta que pariu, é? Agora vai saber o que eu passo todos os dias, há seis meses. E agora o governo tá chegando, puta, vou pegar a pior parte de todos, sabe? Mas pense pelo lado bom, tá? Que você vai ter um dia maior, você vai ter um dia maior e tá mais um dia, mas foda-se, mas não quero aproveitar o dia. Ai, quem ia ser da corda, Deus madruga. Ah, você nem consegue nem pensar. Falar e pensar pra começar o dia, né, é meio que obrigatório. A gente nem come direito, mas o café... Café tem que tomar. Porque senão não pega no tranco. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Uma das coisas maravilhosas de poder voltar pra escola é poder voltar para a cantina na escola. A gente sempre fala aqui da cantina, de como é maravilhoso os lanches brasileiros, né? Então... Bom, eu fiquei desde quando a gente saiu, terminou o outro curso até agora, esperando pra poder trocar o meu cartão fidelidade. Então eu tenho um salgado de graça, porque eu comi dessa. Já tá marcado todos. O meu tá aqui no comecinho. Então você vai ter que pagar. Vou ter que pagar hoje, o dela vai ser de graça. O que você vai escolher aqui, já sabe? Ai, meu Deus. Ai, tô em dúvida da coxinha. Ou da espirra, não. É espirra. É. E você? Vamos pegar algo de presunto e queijo. Você pega o presunto e queijo. Espirra. Espirra de frango, galera. Espirra de frango, galera. Esse é o que eu preciso do queijo. Pra acordar. Estamos precisando. Agora que a aula é de manhã, né? Quente. Ele não quer que o café seja quente, né? Pelando não, né? E a gente tá feliz que a gente voltou pras aulas agora no comecinho do mês. Então a gente tem um calendário completamente novo de coisas e atividades extras poder fazer. A maioria deles agora voltados para o Halloween, já que estamos em outubro. E também tem um quadro de atividades aqui no colégio. A gente sempre menciona que aqui na seda tem várias atividades extras. Então agora, principalmente em outubro, que é o Halloween. Pra quem não sabe, o Halloween foi criado aqui na Irlanda. Então eles tem o costume de celebrar. A celebração deles é bem legal. Com fantasias e tudo mais. Bastante festa, né? E várias atividades extras voltadas pra isso. Tipo, classe de conversação com histórias de terror. Legal. Pra aprender a fazer abóboras, cara. Isso daqui deve ser muito divertido. E muita bagunça também. E a gente já falou várias vezes que é importante você relacionar outros assuntos com o inglês. poder você aprender novo vocabulário. Então é bem interessante isso, né? Porque você faz aula de conversação voltada pro Halloween. Voltada pro que acontece. E aprende mais vocabulário relacionado àquilo ali. Sim. Uma das coisas que a gente tá doido pra participar. Essa vai ser essa daqui. Uma oficina de escrita criativa. Cara, deve ser bem legal. Que é sensacional. Tipo, já te ajuda. Vai ajudar exatamente no que a gente veio fazer aqui. Nosso objetivo, né? Que é fazer o nosso trabalho de publicidade diretamente com o inglês, né? Sim. Cameraman falando pra mim, eu tô... É, a gente tá conversando aqui. E no final do mês, o tão esperado. Olha aqui, ó. Filma aqui. Festa em si de Halloween. Com fantasias e tudo mais. Lá na Dices. Aquele lugar maravilhoso que a gente conhece. Ou seja, dois euros a parte. Então, só misturando coisa boa, né? Bem legal. Bem legal. Foi uma boa volta às aulas, assim. Logo nesse início de outubro. É, e faz falta. Faz falta estar nesse dia a dia interagindo em inglês e fazendo essas atividades aqui. Sim, concordo. É bom a gente estar de volta cedo. Terminando mais um dia de aula. Ainda não me acostumei a... Acordar cedo, né? Poxa vida. Foda. Já dormi há pouco. Agora eu tô ali, dormi duas horas da manhã acordando assim, às sete. É, aquele negócio de dizer, ah, é porque o dia fica maior, não sei o que. Realmente fica maior pra você se cansar mais, né? Bom, eu já tô acostumada porque eu já tava seis meses estudando de manhã. Então, já passei dessa fase. Mas então, se você gostou do vídeo, curtiu aí essa apresentação, essa volta às aulas da gente. Não esquece de deixar curtido aqui, por favor. Assina o sininho aí pra poder o YouTube lembrar você que a gente solta vídeo. Eu solto toda semana, às vezes dois por semana, né? Quem sabe? Até melhor pra você nos conteúdo. Mas não enche muito o saco, não. Clica no sininho aí que segue a gente. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. Também tem um botão gigante vermelho agora aí pra você clicar. Por favor. E se você quer estudar na seda, quer vir aqui fazer intercâmbio, tá afim de saber como é isso, tem um formulário aqui embaixo que você escreve pra gente, manda e a gente te ajuda com o que você precisar pra vir pra cá fazer intercâmbio. Yes! Vem com a gente! Vem pra cá!